Em princípio, nós saudamos todos os angolanos, saudamos aos ativistas porque mostraram para a Benguela, a Angola e o mundo inteiro, que são homens e mulheres com coragem para defender não só os seus direitos, mas os direitos sublimes de um povo, como é o caso da Angola. Portanto, nós apoiamos, não porque somos a unida ou não somos, mas sim primeiro como cidadãos. Todo cidadão tem o direito de defender os seus interesses e torná-los legítimos aos olhos da nação. Os ativistas fizeram tal questão, colocaram o documento ao governo da província de Benguela, portanto não havia motivos para alguma insurgência. Tudo o resto que veio a acontecer mais tarde, coloca-se na injustiça que a polícia, na pessoa do comandante Caxota, entendeu realizar. Mesmo no país como o nosso, anormal, é urgente que aquele que nomeou o comandante Caxota para o comandante municipal da polícia, reveja a postura. reveja, porque há uma questão, Benguela é a metrópole, Benguela como município é metrópole e normalmente as metrópoles não podem ser dirigidas por pessoas meninas no entendimento. Benguela não pode continuar a depender das ordens do senhor Caxota, porque ele é menino no entendimento, ele é raquítico no diálogo. Portanto, quem deu competências para o comandante municipal tem que refletir, sob pena de manchar a imagem da corporação e, sobretudo, de quem lhe deu, digamos, esta competência de ser o comandante municipal. Bom, os angolanos são inteligentes e a própria inteligência nos ensina a concluir que o que o senhor Caxota queria não era com os manifestantes apenas, mas sim era se implicar com o proprietário da viatura, no caso, o condutor. O que ele queria era criar um problema, por isso é que aguardou que a manifestação terminasse, para depois da manifestação criar a situação que criou. E como digo ainda, o papel de um comandante não é criar conflitos, mas sim antecipar seus conflitos. Muito mais quando se trata do Ministério do Interior, a quem cabe velar pela ordem pública. Não é o caso do senhor Caxota, que ao invés de prevenir os conflitos, ele antecipa-se na criação, digamos, do conflito. E pronto, quero entender que conseguiu criar a sua agenda. Colocou em prática a agenda e levou os manifestantes, e não só, nas condições em que nós assistimos. O que é totalmente reprovável. Totalmente reprovável. E mais, o senhor Caxota, a partir de hoje, dia 7 de julho de 2021, ele só vai continuar na função de comandante municipal da Polícia Nacional se os seus responsáveis, os seus superiores hierárquicos forem irresponsáveis. Digo e acento a minha palavra. Se o comandante provincial da Polícia Nacional for irresponsável, então vai manter o senhor Caxota. Mas se ele for uma entidade responsável de quem Angola, Benguela e o cidadão têm de esperar muito, ele vai refletir sobre a atitude do senhor Caxota, sobretudo naquele teatro todo que assistimos.